Você já ouviu falar sobre a deusa Dumavati? Hare Krishna, eu sou a Vrajabhumi Devidassi e hoje vou falar sobre essa deusa que é tão desconhecida aqui no mundo ocidental a deusa Dumavati ou também Dumavati, tem pessoas que chamam assim Então, essa deusa, na verdade, ela é um mistério em si porque tem muitas pessoas lá na Ídia que a temem e muitas pessoas que a amam então, ela é considerada uma deusa viúva porque dizem que ela nasceu das cinzas da deusa Sati como que isso aconteceu? a deusa Sati, que é a primeira encarnação de Parvati que é a esposa de Shiva a deusa Sati, ela cometeu suicídio colocando fogo em seu próprio corpo por que isso aconteceu? porque o pai de Sati, que era sogro de Shiva não tinha gostado que Sati tinha casado com Shiva por causa que o pai de Sati era devoto de Vishnu então, não queria que ela chegasse perto de Shiva que a filha chegasse perto de Shiva e começou, então, a falar mal do marido de Sati Sati ficou muito brava tão irada, tão irada ela não aguentou escutar essas coisas horríveis sobre seu querido e amado Shiva que ela pegou e ateu fogo no próprio corpo mas ela não foi um fogo que veio externamente ela sentou em meditação e assim ateu fogo no próprio corpo com a própria energia interna dela então, Sati, a primeira esposa de Shiva que é a primeira encarnação de Parvati o corpo todo pegou fogo e só sobraram as cinzas e dessas cinzas surgiu a deusa do Mavati que é considerada também como se fosse uma parte um aspecto de Parvati, Shakti ou Sati também tem uma outra teoria, uma outra lenda que diz que a deusa Sati estava com muita fome e ela chegou para o marido Shiva e falou ai querido, eu estou com muita fome ai ele falou, agora eu não posso resolver isso eu não posso matar sua fome agora ela ficou tão brava que ela disse, ah é, então eu vou engolir você ela pegou e engoliu o marido o marido Shiva engoliu ele, ai lá dentro da barriga dela ele ficou tentando persuadi-la a regurgitá-lo e dela ou vomitou, vomitou o Shiva e daí ele ficou tão bravo que isso aconteceu que ela amaldiçoou a própria esposa Sati e daí ela acabou ficando viúva e daí surgiu a deusa do Mavati que a deusa do Mavati é considerada uma deusa viúva e ela não é bonita ela é sempre assim, esquelética meio esquálida, com os seios caídos está sempre com fome, com sede o cabelo desgrenhado ela está sempre com corvos ao redor dela e ela está com a roupa de viúva que é uma roupa branca que lá na Índia o luto representa a cor branca não é o preto, que nem aqui no Brasil em outras partes do mundo é a cor branca então a deusa do Mavati veste uma roupa branca que dizem que ela tirou da mortalha de um defunto e a deusa do Mavati representa o aspecto da ignorância que é chamado de Tamaguna o mundo material possui três energias que é a energia de Tama ou Tamaguna que é a ignorância a energia de Irádias ou Radiaguna que é a energia da paixão e não é paixão de amor é paixão de sofrimento que nem paixão de Cristo a dor, o calvário de Cristo e o terceiro modo é o Satwaguna ou Satwa que é o modo da bondade então a deusa do Mavati preside e representa Tamaguna que é o modo da ignorância mas na verdade ela é uma deusa ela não é considerada uma demônia então na verdade por que será que as pessoas têm medo dela e por que ela representa essa coisa tão esquisita e amedrontadora porque na verdade como ela representa a fumaça o que a fumaça faz? quando tem fumaça na nossa frente a gente fica cego a gente não enxerga o que tem além e é justamente por isso que a deusa do Mavati está aí para ela virar uma fumaça na nossa frente ser um véu que impossibilita a nossa visão de fora para a gente olhar para dentro para dentro de nós mesmos e assim isso propicia a meditação o autoconhecimento esse olhar para dentro porque quando tudo está bom tudo está indo bem tudo está ótimo raramente as pessoas se lembram do divino as pessoas só pedem ajuda para a deusa aí para Deus quando está tudo ruim ai meu Deus tem que passar na prova ai meu Deus minha casa pegou fogo ai socorro o avião está caindo nessas horas que as pessoas geralmente pensam em Deus então a deusa do Mavati também está aí para isso por que com as adversidades e com as coisas que as pessoas temem elas também podem pensar no divino então a deusa do Mavati é um presente para a humanidade e não há necessidade de temê-la e antigamente existiam imagens muito sensuais e bonitas da deusa do Mavati mas recentemente essas imagens acabaram sendo substituídas por imagens grotescas e feias então é bem difícil você encontrar uma imagem bonita da deusa do Mavati mas ainda assim é uma deusa que envolta em muitos mistérios e tem muitas pessoas que tem medo de dormir no templo dela ou ficar frequentando por muito tempo o templo dela porque se a mulher é casada ela vai acabar perdendo o marido porque a do Mavati é a deusa viúva mas na verdade é dito também que a deusa do Mavati tem muita afeição por seus devotos e nunca os abandona principalmente ela tem uma predileção pelas mulheres então dizem que se há uma mulher devota de do Mavati que pede algo para a deusa a deusa raramente não vai atender tá bom? então espero que vocês tenham gostado é muito legal toda essa história do Mavati que tem muitos mistérios e essa dicotomia de bom e mal é uma deusa ruim é uma deusa das trevas não, ela é uma deusa ela também é do bem não há necessidade de temê-la porque ela faz com que a gente olhe para dentro e se conheça e assim se conhecendo a gente percebe que a gente é uma centelha do divino nós somos uma alma plena de bem-aventurança de conhecimento e de eternidade Jai Jai do Mavati Devi Hare Krishna